Oi gente, bom dia! Eu andei pensando o quanto a gente quer que as coisas se solucionem de uma maneira mágica e instantânea. Quem hoje não sonha em, de repente, ganhar na loteria e ter todos os seus problemas financeiros resolvidos e ir além, e ajudar outras pessoas, etc.? Quem não sonha com aquela pílula que vai te deixar com o corpo maravilhoso que você sempre sonhou e saudável, tomando um comprimido por dia, durante alguns dias? Quem não quer virar a esquina e dar de cara com a sua alma gêmea e ser feliz para sempre? O ser humano busca soluções instantâneas. Será que ela é possível? Então, a nossa pergunta, nessa maravilhosa manhã de sábado, é... Será que é possível a gente tomar uma pílula e essa pílula resolver algum problema que a gente esteja vivendo na vida? A pílula que resolve o seu relacionamento com alguém? A pílula que resolve o seu corpo? A pílula da felicidade? Dizem até que existe, não é? A gente quer mesmo soluções instantâneas. Vou falar um pouquinho disso, né? Será que é possível uma solução instantânea nesse reino aqui da dualidade? Será que é? É claro que a gente sabe que não é. Todas as coisas são processos. Aqui no mundo, processo. Como é que um bebê nasce? O grande maravilhamento da vida de um ser humano, que é um nascimento. Como ele nasce? Ah, um casal se encontra, tem a concepção, e então a gente tem nove meses pela frente, e depois um parto. E nem é só isso. Um bebê recém-nascido não sobrevive. Ele precisa de cuidados, de alimento, de calor, de tanta coisa. Um enorme processo. Para que a vida se manifeste. Tudo, absolutamente tudo, um processo. Então, a gente já sabe mesmo, né? O senso comum, a nossa inteligência humana nos diz tudo é processo. Não existe pílula. Na dualidade. Mas, quando a gente sai desse reino aqui da dualidade, a gente deixa de ser sujeito a ela. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o mundo, né? Os processos, estão sujeitos ao tempo, ao espaço, a um monte de condições para que a coisa se desenvolva. Como eu falei, por exemplo, do bebê. A mãe tem que estar nutrida, tem que estar acolhida, tem que estar saudável. O parto tem que dar certo. E depois do parto, o bebê tem que ser cuidado. Uma série de condições que devem acontecer em uma determinada ordem para que a gente viva o processo. Mas e fora disso? É possível algo fora? Eu vou dar aqui um exemplo, né? De coisas que a gente busca. A gente busca a liberdade. A gente busca a paz. A gente busca a sensação de bem-estar, a felicidade, o amor. Será que tudo isso também é processo? Pode ser. Porque na vida de um ser humano, você pode treinar. No mês passado, nós fizemos os doze hábitos, né? Os doze hábitos para chegar ao ser. Os doze hábitos para ser felicidade. É claro que se você botar em prática esses doze hábitos, ao longo do ano, você vai chegar em dezembro e vai dizer Nossa, algo está diferente em mim. Parece que eu encontrei mais paz, mais alegria, mais amor, mais contentamento, mais liberdade. Parece que eu encontrei. Então sim, estes conceitos são possíveis no processo também. A vida mostra isso para a gente. No decorrer dos ciclos, né? Das estações do ano, do dia e da noite, mostra. A beleza, o maravilhamento, é possível no processo. Mas existe um outro caminho. Será o caminho instantâneo da pílula? Existe sim. Quando a gente sai do tempo, quando a gente sai da dualidade e entra na unidade. No ser humano, essa unidade está aqui, na região do sentir, na região do sentir, no coração, nesse lugar onde você põe a mão quando fala eu, eu, aqui. Aqui é a região do ser. e quando a gente consegue sair do nosso emaranhado mental e praticar esta presença no ser, tudo isso que você busca ao longo de um processo e a pílula que você busca, estão bem aqui. porque aqui dentro nós não estamos sujeitos ao tempo. Como é que a gente faz isso? É a boa e velha fórmula da meditação, por exemplo. E a meditação não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu tenho no meu site www.spiritcoaching.com.br um curso de meditação com oito aulas completamente gratuito para você. Se você ainda não fez, vai lá e só acessa. Como é isso da meditação? A meditação é o estado de presença. A meditação é você parar e prestar atenção na sua respiração e prestar atenção no tato, no que suas mãos tocam, um perfume, um som, atenção plena nesse instante. E quando você se volta para a atenção plena nesse instante, acontece uma mágica. você encontra aí o estado de paz. Você encontra aí aquilo que você estava buscando lá num processo que iria acontecer ao longo de um ano. Você encontra a pílula. Está aqui dentro de você. Não está fora. A grande questão, então, é que o ser humano, nós todos, a gente quer esse instante do agora, a gente quer o ser de uma pílula que vem de fora para nós. Então, qual é o cientista que vai encontrar a pílula que vai me deixar em paz? Qual é o cientista que vai encontrar a pílula da cura desta doença instantânea? E a gente busca a solução de fora. Essa pílula existe, eu estou falando para você, mas você vai encontrá-la nesse lugar especial, nessa sala que existe dentro de você. Não a sala da mente, aquela que tem a TV ligada todo o tempo, passando as notícias mais absurdas e os filmes mais absurdos. Não é essa sala, é essa aqui. Nesta sala, a gente encontra paz, amor, sabedoria e tudo mais do que você busca naquela pílula. Às vezes, até a cura que você espera. Às vezes, aqui, está o bilhete premiado da loteria. Aqui. Como que eu acesso? Agora. 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 Só isso. Eu espero que ao longo desse fim de semana, você tenha estes momentos de estar no agora, de encontrar esse ser, de dedicar tempo, nesse fim de semana, à pessoa mais importante que existe no universo. Adivinha quem é? É esta aí. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei para mim. A gente está quase chegando a um milhão de inscritos, então aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Um beijo. e aí e aí Amém.